Irão agora ser interpretados em conjunto por todas as bandas presentes e sob a regência do Maestro da Banda de Música da Força Aérea, Capitão António Rosado, os hinos da Maria da Fonte, Restauração e Nacional. A CIDADE NOVA Joga, não dói! Juro, pelo menos eu mordo! Ah, Joga! Música Música Alguém ligou pra mim! A CIDADE NOVA 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto